Dois operários foram soterrados agora há pouco na obra de duplicação da rodovia Cuiabá-Chapada. O repórter Oliveira Júnior esteve no local e traz as primeiras informações. Os operários foram identificados como José Francisco da Silva Rocha, que é de Santarém, no estado do Pará, e o segundo, Adão Almeida da Silva, que é de Cuiabá. Eles estavam fazendo esse trabalho de assentamento das manilhas, colocando a massa de cimento e concreto entre as manilhas para essa drenagem que está sendo feita aqui, para a duplicação da rodovia Manoel Pinheiro, que liga Cuiabá-Chapada dos Guimarães. Foram surpreendidos quando o barranco desmoronou. Houve um soterramento, eles foram socorridos pelos próprios colegas, com ferimentos leves, segundo informações dos colegas de trabalho aqui. Com ferimentos na cabeça, porque havia muita pedra nesse local. Mas, segundo as informações preliminares, eles não correm risco de morte. Foram levados pelo SAMU para o pronto-socorro de Cuiabá. Com imagens de Valdeir Moraes e Oliveira Júnior, para o Jornal do Meio Dia. E a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de Cuiabá informou que os operários passam bem e não correm risco de morte.